Bom dia, irmãos e queridos, neste domingo dia 19 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar a Carta de São Tiago, capítulo 3, versículo 16, até o capítulo 4, versículo 3. A sabedoria é pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e bons frutos. Hoje meditamos sobre as obras da carne e os frutos do Espírito, à luz de São Tiago. É importante lembrar o que era, para um judeu, a sabedoria. Ela é, para os homens, um tesouro inesgotável, que forma amigos de Deus. Anela um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, penetrante, puro, inofensivo, inclinado para o bem, agudo, benéfico, benevolente, estável, sem inquietação. É um sopro do poder de Deus, uma irradiação límpida da sua glória. A sabedoria coincide com o amor. Na carta de Santiago Caríssimos, onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade nem fingimento. O fruto da justiça é semeado na paz, para aqueles que promovem a paz. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vêm justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Cobiçais, mas não conseguís ter. Matais e cultivais inveja, mas não conseguís êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguís possuir. E a razão está em que não pedís. Pedís sim, mas não recebeis, porque pedís mal. Pois só querês esbanjar o pedido nos vossos prazeres. Palavra do Senhor Graças a Deus A sabedoria que vem do alto não é terrena, não é diabólica, não é materialista, não é invejosa, nem ciumenta, nem briguenta. A sabedoria de Deus não é partidária, nem rancorosa, não causa divisões, nem confusões, nem revoltas, nem alguma espécie de obra má. Pelo contrário, a sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem fingimento, nem parcialidade. A sabedoria que vem do alto semeia e promove a paz. São Tiago expressa com uma linguagem tipicamente judaica o conceito do amor, que encontramos no hino ao amor. No capítulo 13 da Carta aos Coríntios O amor é paciente, o amor é bondoso, não tem inveja, o amor não é orgulhoso, não é arrogante, nem escandaloso. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sabedoria e amor coincidem no pensamento bíblico. Podemos lembrar um outro maravilhoso trecho que está na raiz dos dois que citamos. Na sabedoria há com efeito um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, penetrante, puro, inofensivo, inclinado ao bem, benévolo, estável, seguro, livre de inquietação. Ela é um sopro do poder de Deus, uma irradiação límpida da glória do Todo-Poderoso. Assim, mancha nenhuma pode insinuar-se nela. É ela uma efusão da luz eterna, um espelho sem mancha da atividade de Deus e uma imagem de sua bondade. Embora única, tudo pode. Imutável em si mesma, renova todas as coisas. Ela se derrama de geração em geração nas almas santas e forma os amigos e os intérpretes de Deus. Porque Deus somente ama quem vive com a sabedoria. É ela com efeito mais bela que o sol e ultrapassa o conjunto dos astros. Comparada à luz, ela se sobreleva, porque a luz sucede à noite, enquanto que contra a sabedoria o mal não prevalece. Sabedoria e amor se dão às mãos. Inteligente é quem ama. Realmente inteligente é quem ama. Desprovido é o estulto e o egoísta que se priva do melhor que tem na vida. Amar é ser amado. Tem uma triste obra da carne que São Paulo aponta, fazendo eco ao que Jesus ensinou. Pecado capital e a falta de juízo. Falta de bom senso. Essa insensatez está no mesmo nível do adultério e do homicídio. Ora, diz Jesus, é o que sai do homem e só é que mancha o homem. Porque é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidade, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Todos esses vícios procedem de dentro e tornam impuro o homem. É isso que Jesus disse em Mateus 7. Não esqueçamos que a sabedoria é o primeiro dos dons do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o amor feito pessoa. Temos o dever de ser sábios, ou seja, de usar bem da nossa inteligência e não confundi-la com as drogas, não apagá-la com entorpecentes, com bebida alcoólica. O cristão tem o dever de proteger a sua inteligência, encharcá-la de amor e torná-la sabedoria. A insensatez, a falta de sabedoria é realmente grave, porque o homem não foi criado para isso, mas Deus lhe concedeu inteligência para usá-la no relacionamento com ele e com os irmãos, para que pudesse amar. Na Bíblia, o amor e o conhecimento são intrinsecamente ligados. Bem sabemos que quando Jesus fala que conhece suas ovelhas uma a uma pelo nome, significa que as ama uma por uma, com um amor diferente para cada uma. Portanto, quem quiser amar precisa desenvolver também a sua inteligência e o seu bom senso, a sua sabedoria. Quem quiser amar os filhos deve fazê-lo com sabedoria. Um filho mimado não é um filho amado, porque, apesar dos pais querer amá-lo, o estragaram. O amor estulto não é amor e não basta boa intenção para amar. O amor sem inteligência é na realidade um pecado e a inteligência sem amor é diabólica. A inteligência sem amor também é estulta, porque o inteligente que não ama é igual ao diabo. Bem sabemos que o diabo é o ser mais inteligente que existe, mas também o mais tonto, porque, apesar de saber muito bem que nunca irá vencer a Deus e que o seu destino é ser derrotado, ainda teima infernizando a vida dos homens e atentando contra Deus. Por que insistir tanto numa luta perdida para sempre? A revolta contra Deus coincide com a máxima estupidez para o diabo e para quem o segue. Por isso que o amor sempre vai de mão dada com a sabedoria e a inteligência. De fato, o amor é o motor da inteligência e a inteligência é a asa do amor. Uma pessoa que ama cria maravilhas para as pessoas amadas, inventa coisas que melhorem sua vida, sobretudo os conduz a Deus. Quem ama progride porque constrói uma família melhor no caminho da sabedoria e não no dos vícios. Quem ama constrói uma sociedade melhor com uma política inteligente. O amor sempre abre caminho e libera a inteligência. Essa, do outro lado, continuamente estimula o amor a se tornar sempre mais puro e verdadeiro. portanto, sejamos sábios e inteligentes, escolhendo o amor. Vamos ouvir de novo o que Santiago nos ensina. Caríssimos, onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. por outra parte, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade nem fingimento. o fruto da justiça é semeado na paz para aqueles que promovem a paz. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vêm justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? cobiçais, mas não conseguís ter. Matais e cultivais inveja, mas não conseguís êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguís possuir. E a razão está em que não pedís. Pedís sim, mas não recebês, porque pedís mal. Pois só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. Vamos dedicar mais um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem. para sublinhar para sublinhar vai a e anotar e anotar e anotar a Vamos parar um minuto para pensar no nosso propósito, como podemos hoje crescer na sabedoria e no amor? Amém. 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 Percebi que amar é melhor Quando se faz o bem Se renova a esperança Entendi que o valor é maior E só ganha quem crê Que o amor não se pensa Percebi que amar é melhor Quando se faz o bem Se renova a esperança Entendi que o valor é maior E só ganha quem crê Que o amor não se cansa Percebi que amar é melhor Percebi que amar é melhor